Olá pessoal, aqui é o Devil da GCT e hoje eu vim tratar de um assunto um pouco mais sério, então esse vai ser o nosso clima de hoje, que é basicamente o que está acontecendo com o jogo e o que é o The Last Chance GC. Qual é o cenário atual hoje do GC, gente? Desde o relançamento do jogo na Steam, há cerca de 9 meses atrás, a COG tem focado pura e exclusivamente seus esforços em corrigir bugs e falhas do game, além de aplicar melhorias no balanceamento e otimizar um pouco o jogo, focando no público de PVE, que são os jogadores que jogam modo história e missões, que como todos sabem, são hoje os jogadores que sustentam o jogo. Isso é natural, toda empresa visa o lucro e precisa dele para manter as suas atividades. Ao mesmo tempo que, se pegarmos dentro da história da indústria dos jogos, podemos ver que empresas que não desenvolveram um cenário competitivo interessante e saudável, seja ele com PVE ou como PVP, infelizmente abandonaram o desenvolvimento dos seus jogos ou lançaram uma nova versão dele para continuar explorando o cenário. E nós não queremos que isso aconteça novamente com o GC, certo? Então, o que está acontecendo? Com a chegada do Chase Level, o que foi uma atualização muito importante para a existência do Endgame para o modo de jogo PV, ela trouxe um ponto negativo muito forte para a comunidade de PVP, que já sofria inúmeros problemas como lag, falta de balanceamento e, inclusive, falta de qualquer tipo de menção, atualização ou informação da empresa sobre o jogo. Possivelmente, uma boa parte dessas pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo sequer ouviu falar de qualquer conteúdo oficial da empresa sobre o PVP. Eles excluem uma parcela expressiva da comunidade. E por que estou falando isso? O Chase Level foi a gota d'água para muitas dessas pessoas, que se sentiram ainda mais negligenciadas e excluídas, e que agora se organizaram para executar uma ação elaborada, pura e exclusivamente, com o intuito de ter respeito, mais respeito da empresa com todos os jogadores. Então, assim como existiu o movimento da comunidade, o Save Grand Chase, nós estamos aprimorando e aprendendo com os erros do passado e estamos com esse vídeo lançando o Last Chance GC. E o que é o Last Chance GC? O movimento tem como foco demonstrar à empresa que todos merecem ser respeitados. Nele, colocamos uma lista de prioridades, um roadmap, de desenvolvimento para a empresa, e algumas exigências para entendermos que a nossa voz foi ouvida. Essas exigências vocês podem ver no texto que desenvolvemos para envio dos e-mails, sendo esses e-mails a primeira ação do movimento, e eles estarão aqui na descrição. Basicamente, as nossas ações serão aprofundadas semana após semana, começando com um e-mail enviado totalmente em coreano, para que a empresa não tenha dúvida sobre o que estamos falando. Em seguida, com a nossa segunda ação, um grande review bomb, que é o envio de notas negativas na Steam, colocando a hashtag junto Last Chance GC para conseguirmos alcançar mais pessoas e chamarmos a atenção da empresa. Uma semana após o review bomba, nós tentaríamos levantar a hashtag Last Chance no Twitter para alcançarmos os veículos ao redor do mundo que tenham interesse em comunicar a nossa causa de uma maneira geral. E por fim, caso eles não atendam ao básico que estamos pedindo no e-mail, que são coisas que eles podem desenvolver em menos de dois dias, sem muito trabalho, sem muito esforço ou gasto da empresa. Será iniciado um reporte em massa para a Steam tomar as ações cabíveis com relação à empresa ter tanto descaso e falta de respeito com toda a comunidade. verdade. Começaremos as ações no dia 4 do 4 de 2022. Para mais informações e para envio do e-mail, você pode acessar os links aqui na descrição, tá bom? Então conto com vocês e Last Chance GC, we spot now!